Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, a sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Compartilhe esse pequeno vídeo, abençoe alguém. O texto de hoje está em Salmos 119, versos 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. É extremamente prazeroso guardar a lei de Deus. Ela é a nossa proteção. Que nós peçamos a Deus a sua direção para que não venhamos a tropeçar. Aqueles que guardam a lei do Senhor, que não precisam passar pela vergonha de ter seus erros expostos, são felizes. Oremos? Bendito e santo Deus, obrigada Senhor, porque a Tua Palavra chegou até a nossa vida, para que através dela nós busquemos andar em retidão. Que da nossa boca saiam palavras de esperança, palavras de amor, de bondade. E que os nossos atos revelem que estamos andando em Tua presença, que estamos guardando a Tua lei. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.